Bom dia, meu povo! Já estamos na lida desde as seis horas, hein? Olha lá, a Bruna vai lá na frente com o trator e eu tô indo aqui atrás. Tamo em tratar dos bichos e vamos descer hoje e cortar capim, pessoal. Já estamos na correria. Vai sair sol, daí tem que acordar cedo pra trabalhar bastante de manhã, porque a tarde o sol é muito quente. Aí a gente trabalha menos. Mas o dia tá lindo hoje. Olha como que tá o céu. As galinhas já estão ali esperando pra comer. Vem tudo encontrar, gente. Vai lá, Zéquia. E aí, galerinha? Olha isso aqui. Tudo chegando aqui, ó. Olha o Severino ali, ó. Né, Severino? Bora! Vem, Severino, vem. Estamos chegando aqui na sede aqui. O Bruno vai tirar a bomba ali do trator ali. Ed? Olha o Ed ali. Ed? Que colhe embaixo da árvore ali. Mas ele não solta ele, pessoal, senão ele mata as galinhas. Ele é malandro. Ele só é solta quando vai tocar o gado. Né, Ed? Olha ele ali, todo pomposo querendo brincar. Ele é bom pra tocar os gados, o cavalo. Esse é a máquina de cortar capim. Quer ajudar aí? Olha a galerinha aí. Tudo atrás de comida. Olha a galera. Vamos lá. Vamos lá. Acabam por causa de milho. Nunca vi gostar tanto de milho, né? Não dá conta com os pintinhos. Acabam de comer. Cadê as outras que não chegaram ainda? Tem mais que tá por aí esparramado aí, pessoal. Os bois estão lá embaixo. Agora deixa eu dar comida pro Ed. Acabou já de vocês. Agora vamos fiscar. Agora eu vou dar comida pro Ed. Olha o gatinho ali, ó. Neguinho ali. Descismado. Não cheira a cara da gente pra dar conta pra ele. As onja de horas que plantei aqui pegou tudo, pessoal, ó. Os galinhas já andaram ciscando ali já. Ô, galinhada. Oi. Vai levar ele pra baixo? Ah, tá. Bora comer, menino? Hã? Pra lá, Ed. Pra lá, não pulir, menino. Come aí. Come aí, menina. Colocar água pra você também, né? Deixa eu pegar seu balde aqui e colocar água pra você. Pera aí. Vou pegar água pra você. Aí a jabuticaba já acabaram tudo, pessoal. Tá saindo outras verdinhas ali, ó. Chupeitando a jabuticaba aqui. Cortando capinha aqui, ó. Olha a bagaceira que tá aqui, pessoal. Pra cortar um monte, lá pra frente, voltando. Tamo aqui atrás, cortando aqui, ó. Aproveitar enquanto o sol não chega aqui. Fica mais fácil pra trabalhar. Olha o pacão aqui, ó. Bora lá. Bora lá. Gente do céu, que calor. Olha a altura do capinho que eu tô cortando aqui, ó. Com o facão. E o sol tá... Tá reinando o sol. O Bruno e o menino do trator tá triturando ali, ó. Eles lá. Tá calor, hein. Tá só quente, hein. Misericórdia. É fácil, não. Eu parei um pouquinho aqui na sombra aqui, porque eu tô com dor de cabeça. Mas já, 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 eu continuo. E os meninos não param, não. E aí, eu só engano. Tá, vai. Bem, vamos lá. Isso aí vamos lá. Um. Tô, tá, já, já.